O vereador Serginho fez um balanço do trabalho realizado em seu gabinete neste ano e apresentou alguns números envolvidos. Bom, um pouco do nosso mandato, este ano, 493 requerimentos, indicações 66, ofícios 470, projeto de leis 10, pessoas que recebemos aqui em nosso gabinete 1.375, emendas, 52 emendas impositivas, num total de 923.918 reais, 23 votos e mais 14 apareceros até o que chegou até nós agora, tá? Então, é um gabinete que produziu bastante, graças a Deus, bastante requerimentos e aí é fruto de um trabalho que a gente faz junto à comunidade.